O estrago causado pela invasão na Assembleia Legislativa do Paraná no início desse mês foi assunto hoje na Casa. Um relatório vai ser feito nos próximos dias. De acordo com o presidente da Alep, o Adhemar Traiano, casos como esse não podem se repetir. De acordo com o presidente da Casa, o foco do documento são as pessoas que entraram na Assembleia. O número de identificados não foi divulgado. Nós tivemos, sim, alguns estragos aqui na Casa, mas na nossa leitura, isso não é o fator mais importante, porque não foi de grande monta. O que vale, na verdade, é o encaminhamento que estamos fazendo à Polícia Civil do Paraná, o COPE, para as devidas providências em relação à invasão, à fronta, ao Estado de Direito, ao prédio público, a outros crimes imputados que possam responsabilizar, enfim, aquelas pessoas que invadiram o prédio público. No começo do mês, manifestantes forçaram o portão principal e entraram no prédio da Assembleia. A polícia militar reagiu com bombas de efeito moral. A ação aconteceu instantes antes dos deputados começarem a analisar em plenário o então projeto do governo do Estado que autorizava a terceirização da gestão de escolas estaduais. Por conta da confusão, a votação acabou sendo de forma remota. O plenário da Assembleia também analisou um projeto que prevê a obrigatoriedade de operadoras de crédito de coletarem a assinatura física de clientes idosos para que os contratos sejam fechados. De acordo com o texto, isso vale mesmo quando eles forem feitos por telefone ou por meios eletrônicos. A proposta foi aprovada em segunda discussão pelos deputados. Ela também prevê que os documentos precisarão ser acessíveis para leitura e compreensão.